Qual é a sensação de vencer este creme? É obviamente uma grande alegria porque é um reconhecimento e reforça o projeto e a sua divulgação e a exposição. E qual é a relevância deste projeto neste contexto atual? Se nos puder explicar um bocadinho qual é o objetivo do seu projeto? Basicamente é uma base de dados ontológica que foca artigos de jornais portugueses dos últimos 20 anos que mencionam de alguma forma questões minoritárias, grupos minoritários que sofram de algum tipo de estigma social. A relevância é sempre eterna porque o ser humano está constantemente a revisitar este tipo de questões, como podemos constatar atualmente em vários segmentos e questões minoritárias, desde étnicas a sociais. Legenda Adriana Zanotto